A entrada e a saída de algumas pessoas em atitudes suspeitas em uma residência despertaram a atenção de uma equipe da polícia militar. Foi no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Militares cercaram o local, momento em que um homem tentou fugir pelos fundos carregando uma sacola. Na fuga, ele dispensou os entorpecentes na casa de um vizinho e tentou se esconder. Por fim, o fugitivo de 23 anos foi preso e a polícia militar apreendeu quase 200 pedras de craque, 65 buchas de maconha, 13 papelotes de pasta base de cocaína, balança, dinheiro e outros objetos que você vê em cima da mesa.